Jack, não pode ficar aqui. Você tem que ir embora. Ir pra onde? Ele acabou de chegar. Ele precisa ir. Talvez ele aceite uma bebidinha antes de cair na estrada. Eu aceito. Dá licença. O que você gosta? Temos Johnny Walker Red, Johnny Walker Black, cerveja, vinho. Jack, tem coisas acontecendo aqui que você não sabe. Coisas perigosas. Você tem que ir embora. Tudo bem, tudo bem. Mas eu posso falar uma coisa? Não, vai embora. Não espere voltar a me ver, nem que se ajoelhe e me implore. Você está errando muito feio, Randy. Como é que é? Espera aí. O que está acontecendo? Ai, droga. Eu já sei. Você e o seu namorado estão em perigo. Vem cá. É isso. Vem cá. Não, deve ser... Anda logo. Não, só pode ser isso, não sou cego. Entra aí. Não diz uma palavra. Espera aí. Se você me contar tudo. É isso, olha. Você me conta tudo e eu vou ajudar você, por favor. Cadê o bebê? Eu não sei. Atlantic City, Las Vegas? Não. Se você não sabe onde ele está, como é que sabe que não está em Atlantic City, Las Vegas? Eu vou ter seu dinheiro amanhã, ao meio-dia. Como? Vai fabricar algum em casa? Eu vou arrumar. E se não tiver, e se não conseguir? Eu quero o meu dinheiro. Eu estou querendo evitar que ele seja atrocitado. Eu ofereci uma saída para vocês. Porto Carreiro era um cara pintoso. As mulheres caíam aos pés dele. O que as mulheres faziam quando viam o Fernando? Caíam aos pés dele. Eu vi com meus próprios olhos. Elas o caçavam. Elas é que caçavam ele. Tá bom, mas podem ir embora agora. A oferta está de pé, mas só para essa noite. Eu estou sendo justo. Mais do que justo. Por que você está se comportando como uma virgenzinha, hein, garota? Deixa de ser burra, deixa de ser idiota. Eu não faço nada que eu não queira fazer. Então encontre um meio de querer. O Fernando gosta de você. Ele está ficando... Como é mesmo aquela palavra? Louco. Obcecado. Ele está obcecado por você. Passe a noite com ele. Faça-lo feliz. Você pode ganhar muito dinheiro com ele. Quer a grana dele? Então sai com ele. Como é que é? Está gozando com a minha cara, hein? Para. Está gozando com a minha cara. Tudo bem. Sobre quanto estamos falando? O que é isso? Um garrapato? Quanto é? 25.418. Eu não vejo problema. Eu cuido disso. Qual é a sua profissão, engraçadinho? Eu sou um romântico. Muito lucrativo. E onde é que você guarda o dinheiro? Aplica em mim. Onde? Em cima? Dentro de você? Já ouviram falar de Sérgio Hentfeld da Áustria? Nós somos assim. É só chamar e eu consigo a grana. A Randy sabe onde achar vocês? Amanhã. Ao meio-dia. E nem mais um minuto.